situação da lagoa cedinho tem ninguém aqui na lagoa vamos ver se a gente encontra olha o tamanho da praia a praia ta bem grandinha e vou entrar ai vamos ver o que que nós encontramos no dia de hoje já me convido a você que não é inscrito no canal que se inscreva deixa aquele like bonito e vamos ver o que encontramos aqui eu vou mostrar eu uso pazinha sandscope pochetezinho aqui em baixo ai pra guardar os obstáculos e o detector que eu uso aqui é o AT Pro e vamos ver o que encontramos hoje vamos que vamos vou encontrar um sinal aqui batendo 45 é pode ser qualquer coisa na verdade eu to sempre tentando adivinhar mas eu não pode ser meu erro as vezes é anel de nó as vezes é as vezes é anel normal olha ai o anelzinho olha que bonitinho olha ai o anel de ouro ai olha é ouro o anel de ouro o anel de ouro escrita alguma coisa dentro ali mas eu não consegui identificar ali é muito pequeno depois na finaleira ai eu identifico ele só de bola uhul olha o likeão outro sinal batendo 45 é redondinho normalmente 45 é um sinal bom não saiu saiu vamos ver saiu saiu olha ai um brinco bijuteria já valeu uhul vei se encontrei um sinal aqui redondinho 45 é eu acho vários sinal encontro várias coisas tá só que eu não gravo tudo na primeira eu tirei vou ver se eu tirei porque se eu não digo fica muito ruim alguns vídeos dê mais vídeo pra deletar depois porque as vezes eu não encontro nada não tirei pra ser que eu tô tirado deve ser uma coisa pequena aqui ai acabo não gravando moeda também quando eu acho moeda porque é muita moeda né se ficar um vídeo de uma hora sai de moeda e agora saiu olha aqui brinco olha não sei tem que fazer um teste mas eu to desconfiado que seja ouro olha ai se for de bola vamo que vamo vou encontrar um sinal aqui eu acho que é moeda eu não mostro eu não mostro muito achando moeda porque não dá muito comprido o vídeo né eu espero que seja de um real vou deixar que tá brigando comigo aqui até no mínimo é isso tá aí tá aí 50 centavos uh um sinalzinho bem bom até acerta a forma um sinalzinho bem bom um sinalzinho bem bom um sinalzinho bem bom um sinalzinho bem bom de prata. Show de bola, vamos que vamos. Tem um som, um sinal bom. Hoje tem bastante vento na lagoa, né? Tem meio garoando ainda, frio. Hoje tá bem... Bicho, tá querendo sair. Olha aí, é um anel, ó. Um anel de nox, bioteria. Uhul! Só tira aí. Olha aí, olha aí, ó. É só um susto, não é ouro não. Só um susto mesmo. Valeu! Tô finalizando aqui a caçada. Quero mostrar umas coisas meio exóticas aqui, que eu encontrei hoje. Em primeira instância, os lacres batendo ID diferente um do outro, tá? Confundindo muito. Por isso é bom não discriminar os lacres. É... Não discriminar os lacres pra tu não acabar perdendo o ouro, beleza? Ficou todos eles com ID diferente um do outro. Com esses escapulariozinho aqui, negócio no chaveiro. É... Dois... Encontrei dois guardi de Ray-Ban que perderam, sendo que os Ray-Ban são diferentes um do outro, ó. Não é igual. Olha aí. Então... Alguém com dois Ray-Ban e ficar sem as haste. É como encontra um prego que não foi usado, ó. Lá dentro da lagoa. Isso é um mistério. Alguém entrou lá dentro da lagoa com prego que não usou, né? É... Esse anel, bijuteria, mas bem legal, com umas pedrinhas, tá? Umas quatro moedas de dez centavos. Duas moedas de cinco centavos mais velha. Observação que... Moedinha de um centavo. Já nem tá mais em circulação quase essas moedas, hein? Acabei encontrando uma. Legal. Isso daqui batendo um ID de sessenta incomodou bastante, porque passava por dentro da pazinha do Sunscope. Acabei encontrando. Acontece muito isso. É... Um brinquinho também, ó. Isso aqui. E... Dois, quatro, seis, sete reais em moeda de um real. Um, dois, três, quatro, cinco, seis reais em moeda de cinquenta centavos e cinquenta centavos de moeda de vinte e cinco centavos. Três moedas de cinco centavos nova e duas moedas de cinco centavos mais velha, tá? Essa arroela batendo um ID de moeda também, quatro. Acabei encontrando esse daí. É... Uns anéisinhos aqui de... De inox, esse e esse de inox. Essa aliança aqui é um baita susto, porque eu pensei que fosse ouro. Infelizmente não é, né? Uma aliança bem bonita. E... Esse anelzinho também bem legal, mas é bijuteria. Uma aliancinha... Um anel de prata. Novecentos e vinte e cinco. Bem legal. Aqui. E... A cereja do bolo mesmo foi esse anel de ouro setecentos e cinquenta. Tá mais perto aí. Uma pedrinha bem legal em cima, que eu não sei dizer qual que é a pedra. Mas foi bem interessante, foi um achado bem legal. É isso aí que foi os achados de hoje aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.